Bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui tá chovendo bastante, quem segue a gente no Instagram tá vendo os apertos que a gente tá passando aqui pra gravar. Aliás, se você não segue a gente, vai lá, né? Tem Facebook, Instagram, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, né? Liga o sininho de notificações pra ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo. E dá like no vídeo, que aí o YouTube entende que você gosta e começa a recomendar mais nossos vídeos pra vocês. Semana passada voltamos com o estilo, com o teste do A3 Sedan. Se você não viu, tem que ir lá ver, né? E no site também tem uma boa variedade de matérias. Como as novidades da Jaque para o Brasil em 2018. Uma matéria sobre segurança para pilotar motos muito interessante. E o lançamento do novo super utilitário esportivo da Lamborghini, o Urus. Um super SUV mesmo, passa dos 300 por hora, vai custar na Europa a partir de 171.429 euros, mais ou menos uns 850 mil reais sem impostos. E chega ao mercado europeu a partir de abril. Mas se você quiser, já dá pra montar e encomendar o seu do jeito que preferir. É só clicar no link que tá aí embaixo na descrição. Pelo menos sonhar pode, que ainda é de graça, né? Agora vamos lá. Notícia muito importante pra quem tem um Fiat Argo de qualquer versão. A fábrica está convocando um recall para 21.778 unidades. Praticamente toda a produção do modelo desde que foi lançado em junho. O problema é no chicote do airbag do motorista que fica no volante. Que pode ter sido danificado pela cobertura do equipamento, correndo risco de não funcionar. O atendimento começa dia 11, segunda-feira agora. Leva uma hora pra consertar e, claro, é gratuito. Você pode marcar pelo telefone que também tá aí embaixo na descrição. E não deixa pra lá, gente, que é muito importante. Com segurança, não se brinca. Bom, pra quem tá pensando em comprar um carro elétrico, uma boa notícia. A BMW, que foi pioneira na venda de carros elétricos aqui entre nós, e a EDP Brasil, vão criar um corredor elétrico, construindo seis estações de recarga de baterias na Via Dutra, estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ou seja, vai dar pra viajar tranquilo entre as duas cidades, sem medo de ficar sem bateria. É o início de um plano que prevê a instalação de 70 pontos estratégicos de recarga em todo o território nacional. É, finalmente também estamos entrando na era da eletrificação dos carros. E pra não sair do assunto, a Jaguar anunciou que completou a fase de testes do I-Pace, o SUV 100% elétrico da marca. O lançamento do modelo vai ser no ano que vem, mas a data ainda não está confirmada. Foram mais de 200 protótipos que rodaram mais de 1,5 milhão de quilômetros em mais de 11 mil horas de testes. Segundo a Jaguar, os preços e as especificações técnicas do I-Pace serão revelados em meados do primeiro semestre de 2018. Mas ainda não tem previsão para a chegada do novo modelo ao Brasil. Agora vamos falar do lançamento de um esportivo francês, o A110. Produzido pela Alpine, divisão esportiva que faz parte do grupo Renault, o modelo é uma releitura do famoso carro que deu, inclusive origem ao Willys Interlagos, o primeiro esportivo brasileiro. O novo A110 se mantém fiel ao DNA original, com vários detalhes que identificam o primeiro modelo. Com o foco no prazer ao dirigir, ele tem lugar para apenas duas pessoas, é feito em alumínio, tem suspensão com braços duplos nas quatro rodas, usa um motor 1.8 turbo de 252 cavalos, que é colocado entre eixos na parte de trás e a tração é traseira. Por enquanto, só está disponível a versão Premier Edition, que será feita em 1955 unidades, em homenagem ao ano em que a Alpine foi fundada. Custa 58.500 euros, algo em torno de 234 mil reais. Só que todas já foram reservadas, mas vai que alguém desiste. No site tem um vídeo mostrando o carro na pista, com o direito a ouvir o ronco gostoso do motor. E se você também pensava em ser um dos primeiros a ter a nova Maroc com o motor V6, esquece. O lote inicial de 450 unidades de pré-venda, ao preço de 187.100 reais, com reserva de 10 mil reais, já esgotou. De qualquer maneira, a Volkswagen anuncia que a nova versão chega em fevereiro e pretende aumentar o lote inicial. Ela é equipada com o motor V6 turbo diesel de 225 cavalos e 56,1 kg de torque e será a mais potente do segmento em nosso mercado. Faz de 0 a 100 por hora em 8 segundos, tem tração integral permanente e será disponível só na versão topo de linha Highline, com direito a 4 airbags, banco em couro com regulagens elétricas, faróis bichenônio, freios a disco nas 4 rodas e câmera de ré, entre outros equipamentos. Amanhã tem um teste muito esperado. É o do novo Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline, que o Emílio fez. O carro tem boas surpresas, por isso não dá pra perder, né? Um beijo pra vocês, um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau. Não vai ter minuto, por que os equipamentos não estão contribuindo com a gente? Não mexe, tá? Não mexe o quê? Estátua. Bom dia, tudo bem com vocês? Isso, você fica bom. Eu não entendi, 850 mil reais sem impostos? Bom dia, tudo bem? Que sou eu pra falar alguma coisa? Espera aí, espera aí, bota, eu vou te enchiar. É, finalmente também, stramos. Tá tudo em silêncio, a gente aperta o play, cachorrolate. Tchau.